Bom, então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o que o Toguro me pediu, né, pra gente tá alterando no carro. Pra quem não acompanha a gente já no nosso canal da Racetech, a gente já mostrou algumas coisas que a gente alterou aqui. O que ele me pediu? Ele queria uma quinta marcha mais longa pra quê? Pra gente ter mais velocidade final, né, e aí a gente alongou a quinta marcha e também o diferencial, que é a coroa e pinhão que a gente fala, pra alongar, pra ter uma relação de marcha maior e o carro, claro, atingir uma velocidade mais alta e também numa velocidade aí a um 120, por exemplo, vai tá trabalhando numa faixa de RPM mais baixo, forçando menos o motor. Porém, pra gente alcançar uma velocidade mais rápida, a gente precisa de um pouco mais de potência. E aí a gente optou aqui pela troca da turbina, né, vou até tirar a gradinha aqui, ó, que dá pra mostrar legal o tamanho que é essa turbina aqui. A gente colocou uma turbina maior, agora a gente tá usando uma K27, a gente usava antes nesse carro, uma K24, né, e vamos ver o que que a gente vai ganhar de potência no carro, né, porque também tem que pensar que não dá pra ser só potência, potência, ainda mais quando é um carro igual ele aqui, que quer acelerar o carro de alta e tal, a gente tem que também prezar um pouquinho pelo cuidado do carro, até pra ele não ficar estragando, que ele gosta de estragar o carro. Vamos ver agora o que que a gente vai ganhar de potência aqui nesse carro. Esse aqui, valeu. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Eu acho que ele tá dançando. Pode ir pra esquerda, é isso? Eu acho que ele tá dançando. Eu acho que ele tá fugindo no pornô que ele prometeu fazer. Eu sabia que ele prometeu não. Eu já conheço já. É bom. É bom. É bom. É bom? É? Sério? O que você tá dançando aí? Que somentei. O que feio? Você tá dançando dentro? Vai transferir. Tá dançando pra ninguém. O que você tá dançando aí? O que você tá dançando? Que feio dentro da gente. A arquipestas, essas duas paripestas? Uma pergunta difícil, pai, faltou. Qual é mais bonita? Qual que se casaria? Não sei. Por quê? Não sei lá. Jogou na parede. Porque perde tudo na cidade, perde tudo na liberdade. Tá, mas qual que se... a rainha... Rapaz, você tem mulher. Ah, mas a Elisa, eu fiquei sabendo que a Elisa já se perguntou. Então é, como eu já tenho... Eu tô perdendo. Como eu já tenho intimidade com a Elisa, né? Eu vou ter que escolher a Elisa. Por questão de... Por questão da afinidade, né? Por questão de afinidade, né? Formação de parede, ó, bebê, bebê, bebê. Agora saem duas mulheres aí, tolho, hein? São guerreiros. Estão já enfeitadas pela frente. Mas, gente, mas... Líder, o que você acha, pai? Vixe Maria. É opinião, né, pai? O coração tá aqui, 200. Eu já até tava pra me diga, pai. Não, eu ia falar isso, velho. Tava aqui nervoso. Tava aqui nervoso. Não sei o que falar, não. Duas mulheres são aqui achando, velho. Não, tem que achar, pô. Achar é uma parada do homem. Eu conheço, né? É, você conhece muito bem. Imagina, imagina o coitado do quê, Raul? Duas mulheres dessas vão a ver. Coitado, hein? Pode se considerar uma ou outra, hein? Eu não conheço. Ei, rapaz. Ela em cima, ela aqui. Não vem alta pra caramba, né, irmão? Só vem aqui. Não, não. A lavadora de hoje vem alta pra caramba. É, né? Não, não, né? Vocês tão procurando o que, Lucas, hein? Pode ser, é. Tô procurando diversão e alegria, hein? É, achou aqui. Eu já vi no lugar certo. Vocês viram antes, não? Já. Eu agora, aí, aí. Nós gravaram juntos? Eu amei. Não gravou, gravou, né? Não, eu e ela, mas ela ficou meio assim, dirigindo. Eu fiquei meio dividindo. Eu e o marido dela, assim. Fala, você é rapaz. Gravou com alemão, já. É, com o marido dela. Eu dirigindo. Eu dirigi um filme e ela gravou com alemão. E ela ficou assistindo. Ficou bom? 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 No caso, emprestou o seu marido para ela fazer um vídeo e você roteirizou a parada. É, eu roteirizei e dirigi. Escolhi os atores aí. Mas você, você como mulher do cara, você já... Eu já lembro da esportiva, como trabalho, né? Tá tranquilo. É, é dois seus, ó. É dois seus. Engrandador. Dois e meio é... É dois seus. Sério, é maior do que eu. Aí ele não dorme. Você fica... Não, é dois seus é o que. São esmóveis. Fala aí, Margar, eu faço um negócio para nós dois usar. Tá, quase quantos centímetros você tem? É um vítima. Ah, ele também tem vítima. Ah, ele também tem vítima. Um dia. Chega batendo. Esquece. Esquece até isso aí. Nossa, eu acabei a cena... Você sabe o que eu falei quando acabei a cena? Uhum. A gente tava com vergonha, mas ao mesmo tempo tava gostando. Aí eu falei assim, meu Deus, não sei o que eu falo. Aí depois acabou a cena, assim, ó, assim, aí eu preocupada, assim... Fez bronze? Foi bom, assim. Lá no Rio de Janeiro tava um fervo, né? Aham. Aqui o meu exagero lá, né? Ela tá de chinelo, pai. Ela tá sempre assim, né? A marca. Você tá sempre assim, né? Mas a criança não permite esse sorte aí. Mas o tempo é bonito, pai, sabia? Maravilhoso mesmo. Eu trouxe um negócio pra reposar. Aí, no final, ela não vai lembrar, mas eu lembro. Só que eu falei. Aí trouxe um filme, né? Aí trouxe um filme, né? Exatamente. Eu falei assim, nossa, Adred, depois de acabar com aquela cena, o quê? O marido dela pega, né? Aí, quando acabou a cena, assim, eu falei... Nossa! Aí eu falei assim, você tá muito bem servida. Eu não falei isso. Eu falei assim, Adred, que eu falei, que é isso, né? E aqui no mozinho, bora? Eu não esperava. Não, pra vocês. Cada um vai ter que falar um título do vídeo. Qual seria o vídeo agora? Invadindo? É sim, invade desde o filme primeiro. O título que você vê? Não, não. Ah, não. Tá o Vitorno. Tá o Vitorno. Tá o Vitorno. Tá o Vitorno. Tem que entender a tradução. Qual seria o título? Se tivesse rolando uma silva aqui. Um barbeiro safado. Ele deixou, 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 deixou o pente cair. Deixou o pente cair. A Elisa foi lá e pegou o pente. Uma boa. Entendeu? Um barbeiro de youtubers. A galera já tá lá, tipo, indo. Coutinho, feitinha. Eu sempre agradei com... Tá? Falei esse quebrado aqui, ó. É. Nossa, Vitorno, dá pra ter vários títulos aqui, né? Um pra cada um. Cê fez a boca também, pai? Não, só deu uma metade aqui. Hã? Só deu uma metade aqui. Caraca. Não tem preenchimento. A galera vai ficando rico, não? Mas 11 dias. 11 dias. E aí faltam mais quantas comédicas que te liberou. Quanto? Por isso ele liberou. Já? E é dolorido? Não, na hora não. Mas liberou pra você o quê? Não, pra exercício. Não, pra exercício. Olha, ela tá letrada. Ahhhh. Qual que é a cena? Qual que é a cena? Qual que é a cena? É a cena? Tem como começar a sério assim? Tem? A gente é sério. O tijolo do vídeo. O tijolo do vídeo. Você? É... Barbeiro de youtubers. Ah, beleza. O vídeo tá sem grafas já. É o relógio da miséria. Ai, Jesus, eu peço pra isso. Eu ajudei ele. Termina, termina. Não, já deu. Cliente de barbeiro. Brocha. Quem que é o brocha? Uh, já o peito do barbeiro. Tu tá cortando o cabelo, né? O cremosena, o cremosena, você conhece, não é, pô? Não, eu já sei. Eu penso assim, mas eu não sei o final. O início, assim, tudo pode, tudo é aceito, tudo é válido. Aham. Nossa senhora, né? Aí vocês imaginam o que vocês fariam e o que a gente faria com vocês também. E é todo mundo com todo mundo, entendeu? Eu sei. É Calígula. É Calígula. Verdadeiro Calígula. Mas o Calígula. O que é isso? A Sorobona, a Sorobona. Veja, Calígula. É o que? É tudo. Calígula. Aí você já tá querendo bagulhar. Aí tá querendo prostituir o artista. É o que? Calígula era um... Na Grécia antiga? Era rei. É, sim. Só que ele era um rei bem diferente. E ele existiu... Faz orgias, né? É, porque ele tinha um poder como rei, mas ao mesmo tempo ele aceitava tudo. Então no governo dele teve muita, assim, coisa, assim, bem liberal. E ele gostava, assim, de fazer as coisas mais, assim, tipo, diferentes. Mas era todo mundo junto. É porque nessa época... Ah, mas vocês escutavam no Império nessa época romano? Essa época era muito comum. A galera faz orgias a todo. Foi antes de entrar na religião. E acabar com a alegria no fogo. Nessa época dele... Qualquer chavinha... Ela levou de madeira... Ela levou de madeira... Cristiano vai andar no show todo embora. Ela entrou. Estou... Estou... Calígula foi aí. Mas o Calígula foi mais ou menos isso. A gente não é culpa de religião. Eles são tomadas. Mas alguns preceitos, né? Algumas coisas foram... Né? Próximo vídeo, você vai dar um negócio pra Elisa tomar. A Elisa e o Gerson tomar. Fechou? Ficou? 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 Ficou?